Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. O mundo está paralisado por conta de uma pandemia, mas apesar de tanta tristeza e insegurança, aconteceram alguns impactos positivos no meio ambiente, claro que por consequência da falta de atividades humanas. Devido às indústrias que pararam, a baixa circulação de veículos e o isolamento social de milhões de pessoas, a natureza nas cidades voltou a respirar e aos poucos vem ganhando protagonismo no mundo. Alguns animais podem ser vistos hoje pelas ruas, animais que antes nem sequer se aproximavam da cidade, além de muitas plantas que floresceram, porque não estão absorvendo tanto dióxido de carbono emitido por automóveis. Desde o dia 21 de março, milhares de tartarugas foram vistas chegando nas praias de Odisha, na Índia. Todo ano, as tartarugas atravessam o oceano e deixam seus ovos nessas praias. Mas este ano, o número aumentou consideravelmente e um evento raro aconteceu. Elas apareceram durante o dia. A última vez em que as tartarugas foram vistas à luz do dia foi em 2013. Dessa vez, chegaram mais de 300 mil tartarugas. A região é conhecida turisticamente por ser onde metade da população mundial dessas tartarugas colocam seus ovos. Por isso, recebe milhares de visitantes e caçadores durante o período de desova. Além dos resíduos de plásticos jogados no mar, a maior ameaça para essa espécie é o ser humano, que comercializa seus ovos. Pessoas de diversos países relataram terem visto animais selvagens incomuns em cidades, como em Barcelona e Madrid. Muitos desses animais vêm das montanhas próximas e se aventuram pelas ruas da cidade e avenidas, aproveitando a ausência de pessoas e carros. De acordo com pessoas das áreas, esses animais nunca tinham sido vistos na cidade. No Japão, mais de mil cervos vivem no Parque Nara, uma atração turística bastante popular na região. Embora eles raramente sejam vistos fora da área do parque, grupos de 10 a 15 animais foram encontrados vagando pela cidade em busca de comida nos últimos dias. Bem, de acordo com os especialistas, isso já era de se esperar. Os animais mais vistos são os mais oportunistas, que se alimentam de restos de comida deixados por humanos. Um caso tenso do que tem ocorrido é o caso dos macacos, esses que também habitam em parques naturais. Um vídeo que mostra gangues de macacos brigando por comida na Tailândia viralizou na internet. Os animais costumavam ser alimentados por turistas, e a cidade onde as imagens foram registradas já quase não recebe visitantes devido à pandemia. A ausência de pessoas nas ruas levaram os macacos a disputarem qualquer alimento que puderam encontrar. As gangues reúnem cerca de 500 animais cada. O que se espera é que todos esses animais retornem bem ao seu habitat natural quando tudo voltar ao normal. A Itália é um dos países que mais está sofrendo com o Covid-19 neste momento. Sendo o país com o maior número de óbitos, cidadãos italianos estão em situação de quarentena obrigatória. Apesar da tristeza e problemas gerados pela pandemia, um fato positivo está trazendo um pouco de leveza e alegria aos italianos e ao mundo. Desde que Veneza, uma das cidades mais visitadas da Itália, fechou suas portas, seus canais passaram a despoluir. Com águas cada vez mais cristalinas e sem a presença de humanos, golfinhos e outros animais voltaram a aparecer. Um morador da cidade registrou alguns deles próximos à Praça de São Marcos. A cidade não tem esgotos, então normalmente tudo vai para dentro dos canais, incluindo detergentes e cosméticos. Milhares de águas-vivas cor-de-rosa tomam conta de uma praia na ilha de Palauanas, Filipinas, que está deserta devido à pandemia. Biólogos testemunharam milhares de águas-vivas cor-de-rosa no oceano ausentes há anos da região. Apelidadas de geleias do mar, essas criaturas estão subindo à superfície. Alguns especialistas especulam que as águas-vivas podem ter surgido por não se sentirem mais ameaçadas em seu hábito natural. Elas ficavam mais perto do fundo do mar, a fim de evitar os numerosos turistas que lotam a região. Agora que as praias estão vazias, elas não se sentem mais ameaçadas e são capazes de nadar livremente. O leopardo das neves é uma espécie em extinção. Já não era visto há muito tempo e agora foi visto em um parque na Rússia. E as suas imagens encantaram o mundo. Essas imagens são do Parque Nacional Sailogen, localizado no sul da Rússia, onde o leopardo das neves foi mostrado a alguns metros de distância. O animal imponente foi fotografado a uma distância de 20 metros pelo pesquisador Alexey Kuzekov, que faz parte do Programa de Preservação da Diversidade Biológica e Desenvolvimento do Turismo Ecológico. Será que este é o ano que provavelmente salvaremos as abelhas? Medidas restritivas que, entre outras coisas, reduziram muito o tráfego e a poluição também nos deram a vantagem de ver um grande boom de flores silvestres, ajudando de alguma maneira a restaurar os delicados ecossistemas vegetais urbanos. E o time do retorno das abelhas? Flores raras e população em declínio de abelhas poderiam começar a se recuperar durante o lockdown. Porque agora, em quase todas as cidades, podemos ver plantas silvestres de todos os tipos crescendo tranquilamente pelas margens das estradas. Só nessas faixas estreitas podem hospedar 700 espécies de flores silvestres. Tudo isso também beneficia de maneira extraordinária as populações de abelhas, borboletas, pássaros, morcegos e todos os insetos que dependem das plantas selvagens para sobreviver. Simplesmente deixar que muitas de nossas plantas floresçam novamente poderá oferecer pólen e néctar às abelhas em uma troca amorosa. Em tempos de pandemia, portanto, a natureza vem recuperando seus espaços. E é maravilhoso perceber o quão pouco seria necessário para deixá-la imperturbável e vivermos em harmonia com o planeta que habitamos. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma